Eu traí e maltratei meu marido durante anos. Agora ele quer se divorciar de mim. Meu dia D foi cerca de 3 anos atrás. Eu confessei, mas somente depois de enfrentar uma psicose e um colapso nervoso completo. Sinto a necessidade de contar minha história para alguém de forma não filtrada, e planejo excluir isso após alguns dias. Espero que isso seja aceito neste subredito. Eu tinha sido emocionalmente *** com meu marido por anos. Também tive um caso que ia e vinha, usando a confiança dele contra ele, o que acredito ter sido outra forma de ***. Ele ainda era incrivelmente amoroso comigo, até que um dia eu simplesmente fui longe demais. Eu disse algo tão absolutamente repugnante e viu que eu gostaria de ter sufocado com meu próprio sangue antes de dizer aquilo. Pela primeira vez, ele perdeu completamente a calma e retaliou dizendo que se divorciaria de mim. Ele pediu que eu arrumasse minhas coisas e eu obedeci porque estava com medo dele. Ele me fez sentar no carro, depois me levou até a casa dos meus pais, me deixou na porta e foi embora. Eu não sabia para onde ir e não tinha coragem de enfrentar meus pais, então reservei um quarto de hotel. Eu nem conseguia compreender o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha conhecimento de como lidar com essa mudança súbita na minha vida. Se eu soubesse que precisava de um terapeuta, nada disso teria acontecido em primeiro lugar. Então, fiz a única coisa que sabia que traria algum alívio temporário e entorpecimento da dor e da sensação de sufocamento na garganta. Eu me auto machucava. Não funcionou como costumava funcionar. Eu me machuquei cada vez mais até perder um dedo. Desmaiei e acordei em uma cabine de hospital com meu marido ao meu lado. Pela maneira como ele me olhou, havia puro nojo e ódio em seus olhos, eu sabia que ele não queria estar ali. Foi o suficiente para me fazer desmoronar completamente, e naquele momento eu lhe disse que percebi que tinha sido f*** com ele e que faria qualquer coisa para consertar. Surpreendi a mim mesma quando disse isso. Ainda não sei como isso funciona, mas minha terapeuta anterior e eu tínhamos uma teoria de trabalho de que eu estava em negação de que poderia ser uma f***, e mesmo que no fundo eu soubesse que estava sendo f***, nunca ousei admitir isso para mim mesma, nem mesmo em meus próprios pensamentos. Mas a realização de que minhas ações fizeram meu marido me odiar quebrou todas as barreiras mentais que eu tinha criado, e finalmente pude ver as coisas com clareza. Também confessei meu caso ali mesmo. Ele apenas respondeu que já sabia. Deixei meu notebook na casa dele e ele acessou meu armazenamento em nuvem pessoal, presumivelmente para encontrar evidências das minhas ações f*** para usar contra mim no divórcio e acabou encontrando muito mais. Ele disse que não havia chance de podermos estar juntos novamente. Ao sair, ele disse que eu deveria informar meus pais e passar algum tempo trabalhando na minha saúde mental instável. Eu fiz o que ele disse. Passei quatro meses em um hospital psiquiátrico sob constante supervisão especial porque tendia a me machucar sob isolamento. Fui diagnosticada com transtorno bipolar de ciclagem rápida, transtorno de identidade dissociativa e transtorno de estresse pós-traumático grave devido a traumas não tratados na infância. Fisicamente doía não estar perto do meu marido. Como se um órgão ou uma parte do meu corpo tivesse sido arrancada. Mais tarde, aprendi que isso era uma dependência não saudável, e não amor. Ao longo dos anos, tentando entender como pude ter feito tudo o que fiz, cheguei à conclusão de que amei meu marido em algum momento quando nos conhecemos e nos casamos, mas depois meus problemas não resolvidos me fizeram me afastar e me tornar p***. Eu odiava sem motivo algum. Nunca acreditei que ele realmente poderia me amar tanto quanto ele afirmava. Meu caso era uma forma de autossabotagem, eu tinha autoestima tão baixa e era tão inacreditável para mim que alguém pudesse realmente me amar tanto, que eu presumi que era tudo uma mentira. E assim fiz de tudo para afastá-lo. Não é que eu tenha deixado de amá-lo, eu simplesmente era incapaz de amar qualquer pessoa ou coisa, incluindo a mim mesma, por causa das minhas doenças. Eu estava muito perto da insanidade. Levaria mais de um ano de trabalho em mim mesma para finalmente obter uma compreensão saudável do amor e me reeducar em relação aos relacionamentos. Mas eu não tinha esse conhecimento naquela época e confundi meu desejo por meu marido com amor. Assim que estive estável o suficiente para sair do hospital, tentei descobrir como meu marido estava. Ele ainda não tinha entrado com o pedido de divórcio. Egoisticamente, tentei entrar em contato com ele, mas ele me rejeitou. Dediquei os meses seguintes a fazer o meu melhor para ver como o tratava sob a perspectiva dele, desenvolvendo empatia por ele e garantindo manter o contato zero para que ele pudesse se curar do que eu tinha feito a ele. Percebi que a melhor coisa que eu podia fazer era deixá-lo em paz e assim o fiz. Mas levei o fato de não ter recebido nenhum papel de divórcio como prova de que ele queria que eu me tornasse uma pessoa melhor, e se o fizesse, ele voltaria para mim. Eu estava esperando por um milagre. Mas estava feliz por ter conseguido manter o contato zero o tempo todo. Também me denunciei como uma p*** emocional, mas apenas a vítima pode apresentar queixa. Não tinha mais pensamentos de me machucar. Parei completamente de beber álcool. Contei tudo aos meus pais, e ao contrário da indiferença e do isolamento que eu estava esperando, eles me mostraram amor e apoio. Até ganhei confiança suficiente para dar o salto de fé e confessar sobre um incidente específico que aconteceu durante a minha infância, algo que eu nunca pensei que teria coragem de contar aos meus pais. Eu lamentava profundamente meu caso com cada pedaço da minha alma. Tomei decisões erradas e tive limites ruins. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nunca recebi notificação de procedimentos de divórcio. Eu costumava temer verificar meu e-mail. Sempre que uma carta chegava ou a campainha tocava, me dava repios na espinha. Mas nada aconteceu. Ele entrou em contato comigo após dois anos do término. O milagre que eu estava esperando se tornou realidade. Ele realmente voltou. Mas ele estava apenas uma sombra do homem que costumava ser. Os anos de trauma emocional que eu havia infligido a ele o tornaram alcoólatra e recuso social. Em seu isolamento, ele havia começado a acreditar nas coisas que eu havia dito sobre ele. Dizer que eu me odiava pelo que fiz seria um eufemismo. Ele me deixou voltar para a vida dele, para a casa dele e para a cama dele. Tentei dar a ele algum controle sobre a situação. Ouvi ele, dei-lhe espaço pessoal, nunca discuti com ele. Escrevi uma carta de confissão assinada admitindo o a** emocional e a infidelidade, que ele poderia usar contra mim se desejasse. Também continuei insistindo para que ele procurasse terapia até que ele finalmente concordou e se inscreveu para sessões semanais. Aos poucos, ele começou a se recuperar. Voltou a frequentar a academia e a conversar com mais pessoas. À medida que ele começou a lidar lentamente com seu trauma, meu caso também veio à tona em nossas conversas. Ele havia sofrido de inadequação sexual por um longo período. Ofereci minha perspectiva, que ele achou difícil de confiar por motivos óbvios. Nunca mais menti, assumi 100% da responsabilidade pelo meu caso e o ouvi desabafar. Isso continuou por mais de meio ano. Em meio a tudo isso, nunca ficou claro se estávamos nos reconciliando ou não. Minha atenção estava inteiramente em ajudá-lo a se curar e se recuperar do a** emocional que eu havia infligido a ele e do trauma do meu caso. Eu o queria de volta, mas também não queria forçar nada sobre ele. Através das conversas com meu próprio terapeuta, fui informada de que as vítimas de a** muitas vezes acham difícil se livrar de seus a**. Essas pessoas frequentemente se sentem impotentes diante da pessoa que a**. Essa compreensão tornou minha situação ainda mais confusa. Eu não sabia se ele me deixou de volta em sua vida porque realmente queria tentar ou porque, como vítima do meu a**, ele achava difícil me deixar ir. Isso me traz ao presente. Eu sabia que precisava ter essa conversa com ele mais cedo ou mais tarde. Reuni cada grão de coragem que eu tinha na minha alma e perguntei se ele queria se reconciliar. Isso foi na semana passada. Foi a conversa mais vulnerável que já tive com ele, ou com qualquer outra pessoa. Eu me transformei em um mar de lágrimas até terminarmos, mas basicamente chegamos à conclusão de que ele não pode ter certeza se realmente quer tentar se reconciliar ou não. Ele ainda sente amor por mim, mas não sabe se é real ou apenas um efeito colateral do trauma que eu causei a ele. Então, ele pediu que nos separássemos, pacificamente. No fundo do meu coração, eu sabia que isso estava chegando. Tivemos conversas sobre o divórcio, sobre nossas expectativas um para o outro após a separação. Estlorei a possibilidade de nos reconectar após alguns anos, mesmo que apenas como amigos. Ele recusou e eu aceitei sem questionar. Por muito tempo, não senti nada, estava entorpecida. A notícia demorou a ser absorvida. Me mudei uma semana depois. Vou vê-lo apenas algumas vezes mais, e todas na presença de um advogado. Disse timidamente adeus quando saí pela porta. Ele mostrou graça suficiente para sorrir e acenar de volta. Só depois de me mudar que finalmente entendi. Desde então, choro todas as noites. Suspeito que vá demorar mais alguns dias para eu entender que é isso. Eu realmente, desta vez, estou perdendo o amor da minha vida. Eu faria qualquer coisa. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu, de longe. Nada se compara. Saber que tudo é minha culpa, que não tenho ninguém para culpar além de mim mesma, torna tudo pior. Não sei se algum dia vou parar de sentir esse fogo ardente de ódio por mim mesma. Tenho certeza de que ele também está sofrendo, tudo por minha causa. Ele não merecia nada disso. Vai levar anos para ele se recuperar. Provavelmente vai acordar gritando por muito tempo. Provavelmente ainda vai ouvir minhas palavras repugnantes ecoarem em sua cabeça por muito tempo. E provavelmente sempre vai sentir que eu escolhi outra pessoa em vez dele. Nada disso era verdade. Estou de volta à casa dos meus pais. Meus irmãos têm tentado me animar, mas é difícil não me odiar agora. Após quase um ano, comecei a ter pensamentos de me machucar novamente. Sinto que perdi todo o propósito na minha vida. Estava tão focada em melhorar antes porque havia a menor chance de ele voltar, mas qual é o ponto agora? Perdi muito. Uma pessoa incrível, um vínculo incrível. Não quero mais nada da vida. Não sei como ele está. Não mereço saber. Tenho feito de tudo para garantir que eu não acabe quebrando o contato zero em um momento de fraqueza. Eu sei que não vou, mas nunca sei quando uma das minhas doenças pode ressurgir. Odeio ser quem sou. Odeio ter tanto potencial latente para destruição e egoísmo completo. Odeio ter que manter esse demônio dentro de mim sob controle o tempo todo. Não quero ser essa pessoa. Não quero estar infestada com essas doenças mentais. Desejo todos os dias acordar no corpo de outra pessoa. E, acima de tudo, desejo que meus problemas fossem limitados apenas a mim. Desejo que não machucassem outras pessoas ao meu redor. Por que ele teve que se machucar quando esses eram meus problemas? Minhas doenças mentais. Eu deveria ser a que está sofrendo, não ele. Tenho sonhos vívidos em que alguém me sufoca enquanto durmo, ou um caminhão passando por cima de mim. Nem me preocupo mais em não chorar. Sigo meu dia enquanto as lágrimas continuam fluindo. Sei que preciso viver, quando me machuquei e perdi um dedo, prometi a ele quando o encontrei na cabine que não me mataria. Toda vez que penso em acabar com as coisas, lembro dessa promessa. Eu sei que se eu morrer, ele vai se culpar. Também lembro das lágrimas e da preocupação nos rostos de todos os outros, meus pais, meus irmãos, suas esposas. Não quero infligir mais trauma a ele. Ou a qualquer um deles. Já fiz o suficiente. Tento estar presente para meus pais e meus irmãos. Eles se importam muito comigo e tentam me animar. Não acho que tenho mais capacidade de ser animada. O melhor que posso fazer é colocar um rosto feliz para que não afete o humor das pessoas próximas a mim. Assim que o divórcio estiver concluído, decidi me internar novamente sob cuidados psiquiátricos supervisionados para evitar me machucar novamente. Obrigado, quem quer que você seja, por ler isso até o fim. Atualização Agradeço por todos os comentários e mensagens. Suas palavras gentis ajudam mais do que vocês podem imaginar. Perspectivas externas são bem-vindas. Muitas vezes, anseio por dor, por alguém me ferir, dizer coisas ruins para mim. É injusto que as coisas terríveis e mais que fiz passem impunes. Acredito que se um estranho que nunca vi antes se aproximasse de mim, me desse um tapa no rosto e fosse embora, eu acabaria apenas aceitando. Olho para as pessoas ao meu redor que sabem, elas sabem de tudo porque eu contei tudo. Elas sabem que tratei horrivelmente meu marido, fiz isso por anos. Elas sabem que eu era um valentão. Eu era alcoólatra, sou uma traidora. Eu nunca consigo conciliar a maneira como elas se comportam comigo com todas as verdades sujas e nojentas que sabem sobre mim. Como você pode sorrir para mim, me tocar, me deixar na mesma sala quando sabe das coisas que fiz? Me sinto nojenta. Sinto vontade de separar a pele dos meus ossos, sinto vontade de me inundar em água fervente. Odeio que este seja meu corpo, odeio que isso seja eu. Olhar para mim mesma no espelho me faz querer me estrangular. Não posso evitar a mim mesma, mas outras pessoas podem muito bem escolher evitar a minha presença. Ainda assim, por que tantas pessoas escolheram ser gentis comigo? Por que ninguém disse coisas ruins para mim? Ainda luto muito com todos esses pensamentos, mas acho que sei o porquê. Sempre procuro o pior nos outros seres humanos, assumo que todos os outros são como eu. Mas a verdade é que as pessoas em geral são muito, muito mais amadas e empáticas com outros seres humanos do que eu já fui e mais do que consigo imaginar agora. Vou admitir que o motivo de eu ter postado no Reddit é porque eu queria que as pessoas me xingassem. Queria ver se estranhos de verdade que não me conhecem, não tem história comigo e não tem obrigações sociais de serem gentis comigo ainda escolheriam ser gentis. Mais uma vez, eu estava procurando o pior nas pessoas. Eu estava errada. Mesmo que eu não conseguisse responder, quero que todos saibam que li todos os comentários várias vezes. Cada comentário aqui foi tão empático, gentil e encorajador. As mensagens também. A grande maioria das mensagens me desejou o melhor, algumas ofereceram conselhos, agradeci a todos eles. Pude perceber que algumas das mensagens foram enviadas com a intenção de serem prejudiciais, mas todas as coisas que disseram sobre mim também eram verdadeiras. Eu também agradeci a eles e disse que farei o meu melhor para melhorar. Recebi uma resposta de uma pessoa que depois se desculpou, dizendo que não conseguiria viver com sua consciência depois de dizer tais coisas para mim, porque sentiu que meu remorso era real e eu não merecia ser xingada. Então, eles se desculparam. Mais tarde, eles até revelaram que também foram traídos e acham difícil não enviar mensagens impulsivas para os nomes de usuário que postam confissões de traição. E isso é algo que muitas pessoas disseram, que sentiram que meu remorso era real, o que é verdade, mas não anula as coisas que fiz. Eu ainda fui uma b****, uma traidora, uma pessoa terrível em todos os sentidos. Não entendo por que isso faz alguém sentir empatia por mim. A razão pela qual não conseguia entender é porque eu não tenho empatia e não entendo como funciona. Outra pessoa disse que tentou muito encontrar algo ruim para dizer para mim, mas não conseguiu. Muitas pessoas me fizeram perguntas e foram incrivelmente respeitosas, elas até me agradeceram em troca. Novamente, eu não conseguia entender, porque eu não sou assim. Me falta a capacidade de empatia, e por isso, presumo que todos os outros são iguais a mim. Sou uma monstro e acabo pintando todos os outros como monstros também. Só quero agradecer a todos que me enviaram mensagens e comentaram. Todos vocês são pessoas incríveis e a bondade é verdadeiramente uma coisa linda. Durante todo esse tempo, fiquei me perguntando como as pessoas podem ser tão gentis comigo e só agora percebi que é apenas a natureza humana básica. Vou trabalhar duro para mudar a mim mesma e entender como a empatia funciona para poder estar perto das pessoas que amo sem me sentir indigna. E obrigado por estar ao meu lado e se importar em tão profundamente com uma estranha. Isso pode ser uma das primeiras vezes na minha vida em que me senti genuinamente grata por alguém. Obrigado. A autora tem meu respeito por ter reconhecido e admitido seus erros. Ela realmente se arrependeu de tudo e tem trabalhado para se tornar uma pessoa melhor, mas isso não anula o que ela fez. A traição e seu tratamento para com o marido deixou traumas que acredito que ele jamais esquecerá. Não acredito que ela seja uma pessoa ruim, mas ela com certeza precisa continuar trabalhando em si mesma e na sua saúde mental. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho